Minas é como um bom vinho, se aprimora com a vida, melhorando no caminho. Minas é dona desse vinho, que os mineiros construíram com saudade. A canção Minas em Vinhos retrata fielmente a trajetória dos primeiros fabricantes de vinho em Minas Gerais. Suas lutas e conquistas para fazer do Estado destaque no Brasil. Essa canção nasceu após a Roda de Causos, que foi um programa que aconteceu na TV Festa do Vinho no ano de 2021, onde eu intermediei a conversa com vítima e agricultores e o pessoal que produz vinho aqui, no geral, em Andradas. Nasceram duas canções disso, que foi o Andradas Roda de Causos, e o Minas em Vinhos já tinha também tido um rascunho. E aí eu conheci a Eluísa Bertoli também nesse período de gravações, eu não a conhecia. E ela contou algumas histórias para mim e explicou como seria legal ter a ser à disposição de uma canção que homenageasse o vinho de Minas Gerais e as famílias produtoras do mesmo. Então, a partir daí, eu desenvolvi a canção Minas em Vinhos e a gente produziu ela em parceria Anderson Martins e o Cinde Vinho. Representar a cultura dos imigrantes europeus através da música. Mais do que qualquer outra manifestação humana, ela contém e expressa os sons de um tempo histórico. Ela cita dessa vinda dos imigrantes europeus para cá e eles começaram a produzir a uva e a uva começou a se tornar a maior parte no sustento das famílias. O vinho, consequentemente, já veio também. Comenta que o estado de Minas Gerais é como um bom vinho, ele vai se aprimorando com a vida. Então, a gente fez esse comparativo para criar uma poesia interessante que envolvesse o estado de Minas e o vinho daqui. O meu trabalho tem voltado muito para essa questão cultural de várias localidades onde eu passo, principalmente Minas Gerais. Então, assim, poder cantar uma coisa que eu vivi a vida inteira, porque a gente que nasceu em Andradas cresceu com esse costume que aqui é a terra do vinho. Então, assim, é uma grande honra poder cantar a verdade da existência de como a cidade foi formada. No caso aqui, a gente está sendo mais abrangente ainda, levando a homenagem ao vinho do estado de Minas Gerais, que é um grande, a grande parcela da produção do Brasil ainda vem aqui do nosso estado. Eu da família Basso, eu me sinto muito orgulhoso em saber que ainda existem algumas pessoas que ainda estão lembrando das famílias de Andradas. Eles estão trazendo música, que nem o nosso amigo Anderson Martins, está trazendo música que está resgatando essas histórias que Andradas teve. E principalmente dentro do nosso ramo, é a história do vinho. Porque essa história conta dos imigrantes italianos que quando chegaram aqui no Brasil, eles dedicaram a sua vida toda na plantação de uva e na produção de vinho. E essas músicas, elas lembram, traz uma recordação para a gente que deixa a gente até emocionado em lembrar o que eles passaram, o que eles sofreram com essa imigração na época que chegaram aqui no Brasil. Porque foi tudo muito sofrido, que eles contavam para a gente o que eles passavam lá e quando chegaram aqui também, a dificuldade que eles tiveram. No YouTube, no Spotify, no Disney, no iTunes, todas as plataformas de streaming. Só coloca Anderson Martins, Minas em Vinhos ou Minas em Vinhos. Também no Instagram está disponível para marcar, quem quiser marcar a canção. Só coloca Minas em Vinhos lá em música que vocês vão encontrar ela. Minas é como um bom vinho, se aprimora com a vida, melhorando o caminho. Minas é dona desse vinho que os mineiros construíram com saudade e carinho.